Produtores rurais e o 7 de setembro. Ah, voltou o 7 de setembro, vai lá. Um grupo bolsonarista ligado a ruralistas pagou por outdoors em Brasília para promover os atos de apoio ao presidente Bolsonaro em 7 de setembro. Segundo informa uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, esse material foi pago pelo chamado Movimento Verde e Amarelo, que representa cerca de 200 associações e sindicatos rurais do país. Os outdoors trazem mensagens como É Agora ou Nunca e Brasileiros pelo Brasil. Já nas redes sociais, esse grupo escreve mensagens como Fora Alexandre de Moraes, impeachment já. Fora Barroso, impeachment já. O movimento esteve por trás dos atos de 7 de setembro do ano passado e também os de 2020. Um dos líderes é o produtor rural Antônio Galvão, filiado ao PTB, presidente licenciado da Associação Brasileira dos Produtores de Soja em Mato Grosso e alvo de uma investigação no Supremo sobre os atos antidemocráticos. Aí é o seguinte, vale para eles a mesma coisa que tem valido aí essa crítica que o Alexandre, acho eu indevido, está recebendo, desconsiderando que aquilo que parece ser uma opinião é um movimento político, com práticas determinadas. e algumas pessoas investigadas, inclusive, em inquéritos. É, eu acho que, infelizmente, tem gente que na hora de defender a democracia para valer está pipocando. Acho eu. A fé, não sei o quê, não. É, em muitos casos, não. Não é claro. Tem gente que está fazendo política apenas, né. A quem, né, o autoritarismo interessa. A mim não interessa. E nem os democratas. Tchau, tchau. Obrigado.